Hoje teremos um unboxing de realezas da Funko. Abertura Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Estamos de volta para mais um unboxing, mas antes você já sabe, manda aqui o like, não é inscrito no canal? Se inscreve, já clica no sininho para ficar de olho nas notificações, ok? Este aqui é mais um unboxing daqueles bonequinhos cabeçudos que a gente adora. Vocês já conhecem a minha coleção, tem aqui na descrição do vídeo a minha coleção de Funkos. E agora eu chamei a Inês para fazer uma tabelinha comigo para a gente mostrar os reis da Funko. Porque eu tenho aqui o Aragorn, só que aqui ele está somente como Aragorn. Tem o Strider, que esse eu não tenho, ele só vem numa caixona junto com a Arvan. Tem o Aragorn. E eu comprei recentemente da Caverna do Gollum, olha só aqui, vai aparecer na tela. Ahá! Esse aqui é o rei Aragorn, olha só que chiqueza. É o Elessar. Então eu trouxe aqui o Elessar para a gente abrir e ficar conferindo, que não está na minha coleção antes. E aí a Inês vai mostrar para vocês um outro rei, só que é o rei bruxa de Angmar, que não é esse daqui. Esse cabeçudo aqui só vem com a espada flamejante. E a Inês tem uma outra versão que é mais recente, saiu em 2019. Então vamos ver o que rola aqui nesse Aragorn. Faz um tempão que eu estou louco para abrir ele, mas eu segurei a ansiedade. Então vamos lá. Esse daqui é uma daquelas versões que são vendidas somente em algumas lojas exclusivas. Então esse daqui é da Barnes & Noble Booksellers. Booksellers. Então é só nessa livraria aqui que você consegue comprar. É igual aquela minha Galadriel que eu mostrei na minha coleção. Essa Galadriel também só é comprada nessa loja daqui. E aí o Vini da Caverna do Gollum, grande abraço para você Vini, obrigado, ele conseguiu esse daqui para mim. Pois bem, então ele vem aqui com essa caixinha meio acrílica, meio plástica, para envolver. Aliás, poucos Funkos vêm com isso daqui, pelo menos os meus. E tenho que agradecer também ao Vini da Caverna do Gollum, que ele me mandou esse Aragorn aqui, que é uma caneca do Smaug, para manter os meus chás. Olha que legal, o fogo do Smaug mantém o chá quentinho, então vou deixar aqui. Então vamos lá ver o que rola aqui. Tem essa caixa de plástico ao redor, bem forte. Aqui vem as coleções, que é do Senhor dos Anéis. Então você tem o Pippin, o Merry, o Barbárvore, esse Aragorn que eu mostrei, o Gollum e um Uruk-hai, o Lurtz. Então vamos lá, King Aragorn, é um de número 534. Ah garoto, basicamente com esse daqui a minha coleção está completa, porque os outros que eu não comprei é porque eu não gosto mesmo, eu só compro um bonequinho que eu acho bonito, só pela belezura. Olha só, caramba meu, que capricho esse bonequinho. É lindo demais, olha só que legal. Eu vou tentar dar um zoom aqui, como sempre a webcam é loucona, então ela vai ficar dando aqueles desfoques. Vou colocar na frente da minha cara aqui. Então ele tem a coroa de Gondor, que é cheia de detalhes das árvores, a coroa alada de Gondor. Tem essa capa aqui que é muito chique, tem até uns entalhes meio élficos, como se fossem uns bordados na verdade. Dá uma volta nele inteira essa capa. Olha que legal. Aí ele está usando o anel de Barahir aqui na mão esquerda, enquanto ele empunha a espada aqui na bainha. Tem uma cota de malha e tem aquela textura da cota de malha mesmo. Aquele bracelete que o Boromir usava, a armadura com as sete estrelas, até uma bota dele aqui tem essas firulinhas de Gondor. Esse Funko aqui é diferenciado, é tunado mesmo. E o cabelo é um pouco diferente desse Aragorn que a gente tem aqui, porque esse Aragorn estava tomando um vento quando ele foi feito aqui. Então a gente tem aqui esse Aragorn e esse daqui é o Aragorn mais um Myrd. Eles são de tamanhos semelhantes, mas o cabelo, a feição e tal tem uma certa diferença. Tanto que esse daqui está mais ou menos só com um cavagnac e uma barba mais baixa. E aí o rei Elessar já está com uma barba mais completona, olha só que legal. Então aqui fica o comparativo dos dois. Eu adorei, achei uma graça. Então agora vai ficar no lugar de destaque na minha coleção, na minha estante. E agora vocês vão conferir a Inez. A Inezita vai mostrar para vocês essa versão diferente do rei bruxo. Inezita, de Além de Mar, direto de Portugal, mostra aí o seu rei para a gente ver. Olá Tolkien Talkers e olá César. E vamos então aqui fazer o unboxing do rei bruxo na besta alada. Vamos ser sinceros, eu já tirei aqui o rei bruxo, já o tirei da caixa, já o comprei há cerca de um mês. Quando o César comprou o rei Elessar, o rei Aragorn, e quis então fazer o unboxing, eu sugeri em eu participar também neste vídeo, para ele ficar um pouco mais completo. No entanto, tal como disse, isto não é um verdadeiro unboxing. Eu já tirei aqui o rei bruxo da caixa, já o tenho na minha estante, mas para todos os efeitos, acho que vocês merecem, não é? Por isso, voltei a colocá-lo aqui e vamos fingindo que é o unboxing da série. Este Pop é o primeiro Pop do Senhor dos Anéis que pertence às Pop Rides, ou seja, Pops que vêm montados em alguma coisa, carros, cavalos, e este foi então o primeiro que é o Witch King, o rei bruxo, na Fel Beast, na besta alada. Portanto, é um Pop com a caixa um pouco maior, o dobro, do tamanho das outras, e em relação ao preço, ele também custa cerca do dobro dos outros Pops. Na loja onde eu comprei os Pops normais custam cerca de 13€, e este foi cerca de 30€. E agora sim, vamos lá tirá-lo aqui da caixa. Então, vamos lá, essa caixa tem a arte de todas as outras, e aqui por trás, acho que foi a última wave que saiu do Senhor dos Anéis, em que temos o Legolas, Gimli, Boromir, Galadriel, Witch King, aquilo que o César mostrou há pouco, e o Rei dos Mortos. Aqui ao tirar, temos aqui este detalhe fofo com o anel, eu nunca tinha reparado, e vamos então tirá-lo da caixa. Um detalhe curioso é que aqui na parte de trás da caixa, temos esta pequena, parece um background, muito engraçado, que tem a imagem de barado, não é? Então, fica aqui assim fofo na caixinha por dentro, conseguem ver? E agora sim, vamos lá então ao Witch King, tirá-lo todo este plástico. E aqui temos, e as duas personagens, não é? O Witch King e a Bechalada, elas podem estar em separado. O Witch King até tem as pernas assim fletidas, fica mais pequeno do que um pop normal, conseguem ver? E tem muito detalhe, tem a roupa toda rasgada, tem a espada, não é? Lá está a espada flamejante, e roda a cabeça. Tem aqui todos estes detalhes. E depois aqui a bechalada, ela está então em tons de azul, aqui por baixo ela é assim creme castanha, e é bem feia, mas é linda ao mesmo tempo. Tem muito detalhe, as asas assim velhas, com o capacete, a língua, eu acho mesmo muito, muito bonito. E ficou o Witch King em cima dela. Podemos por assim olhar para o lado, a olhar para a frente. E aqui temos então o nosso Witch King em cima da Felbeast, aqui ao pé de Zola a minha coleção dos popes. Eu sei que ainda é pequena, César, mas eu vou-te apanhar e vou ter uma coleção de popes maior do que a tua ainda. É, sem dúvida, uma das minhas figuras preferidas aqui desta coleção. Ele aqui em Portugal até não é difícil de encontrar, já o encontrei em diversas lojas, pois ele ao contrário do pop do César, do Real, sabe? Ele não é exclusivo de nenhuma loja em específico, mas sim vende-se em todas. Lá está, o preço é superior, mas eu já andava doido nil há muito tempo, por isso decidi adquirir, porque é sem dúvida um artigo lindíssimo. E para quem gosta de popes do Senhor dos Anéis, acho que é obrigatório. E é isso. Passa então de novo a palavra, César. Nisita, adorei. Esse daí eu acho que eu ainda não vou ter na minha coleção, porque esse daí é meio caro. Aqui no Brasil é super caro. Mas se você quiser ajudar o canal, você já sabe como é que é, né, pessoal? Se curte, se inscreve, fala para os amigos, comenta, deixa aqui aquele seu recadinho, né? A segunda forma é muito simples. É comprando seus livros pela Amazon.com.br. Os links estão todos aqui. Você não paga nadinha extra por isso. Você ajuda o canal, compra os livros bacanas e paga o mesmo preço. É show de bola, né? E a terceira forma é a mais eficiente, sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Um real faz diferença, gente. Por favor, se você achar que pode fazer, entra aí, coloca lá a sua participação, porque a gente vai investindo na iluminação, no áudio, enfim, trazendo conteúdo para vocês, né? Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui para vocês meu grande abraço. Para você, Inês, meu grande abraço. Namáriê! Inês, meu grande abraço.